No quadro Judaísmo e Esporte dessa semana, você vai conferir o décimo torneio de vôlei Pais e Filhos e o torneio Purim de Tênis. O torneio de vôlei Pais e Filhos chegou à décima edição. Essa é uma oportunidade das famílias praticarem o esporte juntos, além das crianças e jovens conhecerem melhor essa modalidade, podendo se tornar atletas de vôlei. A importância do torneio é maravilhosa, para eles se conhecerem, para eles terem um pouco de contato, a menina com a sua mãe, com o seu pai, o menino com os pais. A gente sempre comenta que a vida dos pais hoje é super difícil, em São Paulo é uma correria, eles quase não têm tempo para ficar com os filhos deles. E nada melhor do que jogar vôleibol com os pais aqui. Quem participou desse torneio acredita que essa é uma oportunidade de se aproveitar um momento diferente em família e aprovam esse projeto da Hebraica, já que estimula a união familiar e o esporte. Uma delícia, uma satisfação muito grande compartilhar com eles esse momento, um momento de alegria, de integração com as crianças e com os outros pais também. É muito bom jogar um outro esporte que não costuma jogar com a minha irmã, com a minha família, é muito bom. Muito divertido, muito bacana, hoje em dia com a vida que a gente leva, acaba sendo difícil a gente ter um programa assim para fazer todo mundo junto, né? Que não seja São Paulo, que não seja comida, alguma coisa assim. Então nós estamos aqui juntos, jogando juntos, brincando juntos, nos divertindo, brigando, se acertando e vivendo um momento saudável e gostoso todo mundo junto. Está sendo ótimo. É muito legal jogar com os pais, ver como eles jogam, às vezes você acha que eles são melhores que você, mas não são. Daí você tem experiências novas para ver como você joga em grupo, às vezes, com outras pessoas que são melhores que você, às vezes. E aí para ver como é melhor se sentir e jogar com alguém que é melhor que você. Estou achando espetacular, parabéns para a Hebraica pela iniciativa. Tomara que tenham outras como essa, não só no vôlei, mas em outros esportes. Achei a ideia de juntar filhos e pais para fazer esporte num dia muito gostoso, interagindo com outras famílias. Muito bom, parabéns, muito bom. O torneio Purim de Tênis já é uma tradição. Apesar do sol forte, os atletas não desanimaram. Esse é o momento em que se une esporte e judaísmo. A hebraica é junção do judaísmo para o esporte, judaísmo através do esporte, cultura, social. A gente vê aqui muita gente participando nesse torneio. Primeiro, a essência nossa é essa, é que o pessoal frequenta, o pessoal faz parte das atividades. Você vê um dia com 37 graus, a gente vê aqui no relógio, segurando na quadra, batendo bola. É muito legal. É um torneio tradicional, de muitos anos. É muito bom juntar todas as pessoas num ambiente alegre e festivo. E é isso que você está vendo. Eu espero que isso possa se repetir. É uma data muito importante. E o que deve prevalecer é a alegria e o congraçamento. Todas as partidas foram bastante acirradas. No final, os melhores jogadores foram premiados. Apesar de ser uma competição, o que prevaleceu foi a diversão e a vontade de se estar entre amigos. É a comemoração da data de Púrim. E é um torneio que foi maravilhoso, com bastante gente disputando. E a gente luta até o fim, mas sempre quer acertar, mas às vezes a gente erra também. Mas estou contente com o vice-campeonato. Realmente um dia maravilhoso, um dia de sol. É muito bom confraternizar com os amigos. E é gostoso mesmo participar. O mais importante desse campeonato é a brincadeira. A gente jogar com amigos, se divertir. Claro que a game sempre ganha. Mas o mais importante para nós é participar, trazer gente para a hebraica, trazer gente para o tênis e se divertir. Isso é o mais importante para nós.